E eu acho que chegou a hora de atualizar minha coleção de Beyblade como vocês viram tem muita novidade que eu não mostrei nesse vídeo então pensando nisso e com a ajuda de um comentário que eu vi aqui de um inscrito pintado aí na tela para vocês verem vou fazer uma atualização vou mostrar agora todos os bays atualizados que eu tenho na minha coleção de Beyblade todos que eu não mostrei nesse vídeo aqui então é isso aí Beyblades vou mostrar toda minha coleção atualizada de Beyblades mas ó eu vou trocar o seu like e a sua inscrição caso você ainda não esteja inscrito no canal então solta a vinheta sem enrolação né porque tem muito bem para mostrar então vem comigo Beyblade Burst bom da série Burst eu acredito que todos esses que estão aqui eu já mostrei e não tem nenhuma atualização o que significa que é bom eu pensar em fazer alguns desses né afinal cara tá faltando muito para essa coleção tá eu já deixei nos comentários qual que você quer aí da série Beyblade Beyblade Burst Beyblade Burst Evolution é agora a gente já tem algumas atualizações que eu não tinha mostrado para vocês na parte um inclusive se você não assistiu a parte um ó vou deixar um card aí na tela para vocês corre lá e assistir esse vídeo sério você tem que assistir esse vídeo você inscrito aqui do canal você tem que assistir esse vídeo é um dos vídeos que deu mais visualizações aqui no canal se eu não me engano são 15 mil visualizações é ou seja é algo que tá bem longe da média de visualizações aqui no canal ou seja é um número muito expressivo então assiste lá que eu tenho certeza que você vai gostar voltando aqui para nossa coleção vamos mostrar que algumas novidades a gente já tem novidades bem raras aqui olha só que que a gente tem aqui na minha opinião esses beys aqui são lindos olha só a gente tem aqui o Legend's Prize que eu comprei ele não tem muitas questões é como por exemplo mecânica habilidade mas olha só esse aqui que eu comprei da Aliexpress que é o nosso Genesis Valtryek e sim gente ele tem mecânica olha que interessante ele veio com Bound Attack mano isso aqui é muito da hora sério ele veio um pouquinho dura molinha dele mas funciona isso é o mais incrível de tudo e também ele veio com o Ultimate Reboot olha só que da hora isso família mano eu fiquei muito feliz quando eu consegui essa essa compra porque na verdade era um dos beys que eu estava querendo há muito tempo então a gente já tem uma atualização muito grande até aqui temos também o nosso search exquedios olha só que lindo esse aqui também eu não pensei nem duas vezes né quando eu vi ele na prateleira já pensei em comprar ele porque olha só que lindo esse bem e é forte também viu também temos um God Lair que eu também não tinha na época comprei esse aqui no Mercado Livre que é o Screw Childance ele é um God Lair né então ele não entra ele apresentou diretamente na série turbo mas ele não se encaixa num bem turbo porque ele não tem metal e aqui a gente vê que ele é um God Lair System né vamos ver aqui o que mais atualizações que eu tenho também tem esse fefnir né quem lembra aquele fefnir que eu mostrei no vídeo acho que ele nem existe mais agora temos esse aqui né na verdade a gente fazia base bem grande olha só o tamanho desse fefnir e é uma imagem imprimida que ele ainda mesmo né e o driver tá aqui ó cheio de cola quente que é uma mola e gente mola gruda tudo né olha só como vocês podem ver mas esse driver ele funcionou bastante viu que é um no fim ele pula ele salta viu tá saltando até mais que o nosso driver shot cara impressionante esse fefnir bom acho que de atualizações também temos aqui o Maximus Garuda esse ficou bem grande e tem algumas aberturas aqui ó tá vendo e a estabilidade dele é interessante para um bem que nem tá tão redondo assim não tá tão proporcional mas inclusive tem uma rotação de giro até interessante viu razoável achei bacana esse Maximus Garuda ah também comprei também é claro o Outer Cronos tá muito bacana esse bem eu achei lindo também faltou um único adesivo aqui né na compra mas cara é um bem bacana eu tô sem algumas peças dele porque eu vou desmontando para colocar em outras peças mas é um bem que faz tempo que eu não utilizo aqui no canal né família então vou até pensar em trazer algum vídeo com ele porque é um bem bacana bem de equilíbrio interessante para se utilizar o restante todos esses bays aqui eu já mostrei na parte 1 da coleção então bora passar para a próxima sessão agora vamos para mais uma linhagem de Beyblade que é Beyblade Burst Turbo isso meus família e olha só cara essa coleção aqui já está um pouco maior isso porque eu tenho vários bays essa sessão sim é uma da série que eu mais gostei da temporada que eu mais gostei achei muito bacana os bays então com certeza teve uma valorização maior aqui no canal tá não que eu não goste das outras temporadas mas eu achei essa muito marcante é inclusive deixe aí nos comentários qual é a temporada que você mais gosta de Beyblade eu gosto de todas mas se fosse para me escolher eu escolheria essa daqui cara eu amo muito Beyblade Burst Turbo então bora lá vamos começar aqui então mostrando os que eu não mostrei naquele vídeo primeiro né começando aqui a gente já tem o nosso Z Aquiles olha esse Bey mano a evolução é muito grande né primeiramente os bays ficaram mais compactos né num tamanho mais proporcional consegui colocar mecânicas por exemplo em fazer o driver extend né olha só um driver extend acoplado aqui diretamente aqui com o disco né ou seja tem muita evolução que eu já fiz aqui para esse canal né porque quem assiste os vídeos para ver por exemplo um Bey como esse aqui ó cara nossa quem diria que eu fiz esse Bey aqui né para ver quem assistia eu fazendo um Bey desse daqui né ou seja as evoluções aconteceram nesse canal então acredito que a gente vai passando por melhorias a cada vez mais com a experiência temos também bays que eu fiz aqui por exemplo os Chosetes né Chosetes Spryzen olha só o que eu fiz na verdade esse aqui na verdade nem apareceu na primeira né é no primeiro vídeo que é esse gigante aqui que parece uma chinela eu odeio esse Bey que sério na moral eu odeio esse Bey não sei porque que eu postei esse vídeo e eu sempre falo isso né porque eu não gostei dele mesmo e aí depois eu fiz outro obviamente né porque não dava para ficar com aquilo né então olha só já fiz uma compactação e o resultado foi esse aqui eu achei interessante esse aqui ficou bonitinho só porque o Zeta eu ainda tenho que fazer uma adaptaçãozinha aqui né inclusive eu criei um driver Zeta e eu estou pensando em colocar ele aqui então vou ter que passar esse Bey para o sistema Burst em breve eu faço isso tá então se inscreva no canal para não perder essas atualizações outro Chosetes que a gente tem aqui é o Chosy Valkyrie não ficou bonito os desenhos né mas ele tem Buster's Top né enfim tem aqui o disco Zenit com borracha achei interessante essa atualização também e o Driver Evolution que não é tão Evolution assim mas é um Bey que dá até para o gasto tá ficou até interessante família inclusive recomendo fazerem tá porque ficou bem bacana em questão de funcionalidade das mecânicas aí a gente tem um Bey comprado também que eu comprei que é o Chosy Aquiles inclusive ainda temos que fazer a versão caseira dele né bacana tem muita mecânica tem metal aqui ó tem Buster's Top né Buster's Top que nunca funcionou não sei se foi defeito de fábrica do meu mas até hoje lançando meu Bey na arena com força treinando enfim não conseguiu despertar então acredito que foi um defeito de falha e também porque é um Bey não original né um Bey falsificado né então não vou esperar muito das mecânicas afinal é um Bey pirata né mas ele tem a molinha aqui então acredito que era para estar funcionando mesmo sendo pirata então Driver Dimension muito bom o Driver direto faço algumas customizações com outros Bey's porque eu gosto bastante dele temos também aqui de atualizações tem um ponto interessante aqui para quem assistiu a parte 1 mostrando a minha coleção de Beyblade foi esse daqui ó Revive Fenix eu disse que naquele dia né naquele vídeo na verdade quando o canal batesse mil inscritos eu estaria fazendo o que? o Jerry Fenix então esse Bey aqui existia mas esse aqui não isso significa que a gente já teve mais muitas evoluções a gente já está com 5 mil inscritos então na verdade olha só a evolução hein família desde esse daqui até chegar neste aqui então já temos duas conquistas na verdade né a gente conseguiu bater a meta para esse vídeo estamos trazendo uma parte 2 mostrando toda a coleção de Beyblade e aqui na verdade a gente tem então aqui o nosso Jerry Fenix ficou até interessante ele foi postado no especial de mil inscritos se você não assistiu também link na descrição vamos lá mais B's que eu não mostrei naquele vídeo ah temos esse aqui também que eu fiz recentemente que é o Buster X Calius isso aqui é metal cara esse Bey ficou muito pesado e só quem pega ele vai saber a diferença do peso porque literalmente esse Sabres aqui eu fiz um desenho de adesivo mas quem viu o processo de colagem viu que eu colei uma peça metálica aqui e estava funcionando tá a habilidadezinha dele mas eu preferi tirar porque o Bey não estava girando ela ficava indo para cima, para baixo estava quase girando aqui igual uma roleta essa espada dele então na verdade eu preferi tirar essa habilidade né mais um Bey interessante que a gente criou recentemente aqui no canal o Wonder Valkyrie também eu não tinha postado no vídeo e sim é esse daqui ó então olha só a diferença hein não tá tão bonito assim esse Wonder Valkyrie mas em relação a isso aqui obviamente que eu prefiro esse né e também comecei a implementar né metal no layer né então a gente tem uma diferença também também tem esse Brutal Lunar que na verdade é só uma imagem imprimida aqui no seu desenho e basicamente é todos esses aqui que compõem a série Beyblade Burst Turbo que eu tenho agora é o seguinte a gente tem mais algumas evoluções a gente tem 3 evoluções Beyblade não para de crescer né isso é bom porque eu não quero que termine nunca né mas a gente tem ainda a série Gatinko Spark e ADB que eu não tenho Baze ainda praticamente para falar muito mas esses Baze estão lá embaixo no andar de baixo então a gente vai para lá agora porque o meu quarto aqui é o andar de cima e é o quarto no estúdio então não cabe todos os meus Baze então a gente vai lá para baixo agora para eu mostrar para vocês todos esses que estão faltando mas ó estou contando com vocês se você não deixou o like deixa o like aí ó e ó compartilha para os seus amigos tá porque foram 15 mil pessoas que assistiram esse vídeo então para essas 15 mil pessoas assistirem essa parte 2 compartilhem para chegar até elas beleza? então bora lá vamos para o segundo andar porque eu vou mostrar para vocês onde tem esses Baze porque cara não cabe vou mostrar aqui para vocês agora como vocês podem ver aqui eu coloco alguns Baze aqui nesse instante então eu coloco alguns aqui em cima tem alguns cristais aqui que eu coleciono as tintas para fazer os Baze e aqui eu vou colocando por algumas camadas em alguns andares aqui eu coloco a arena a vertical drop que bom faz tempo que eu não utilizo ela né então seria interessante trazer um vídeo sobre ela também e aqui tem algumas tintas algumas coisas mas enfim não cabe todos os Baze então é por isso que eu guardo alguns lá embaixo então eu vou mostrar para vocês eu deixei tudo organizado então vem comigo eu vou mostrar para vocês onde tem esses Baze enquanto a gente vai conversando aqui então eu quero falar para vocês família é o seguinte é para vocês estarem inscrevendo aqui no canal porque vai sair o Saver Valkyrie em breve família então ó se inscreve no canal porque vai ficar muito da hora a gente já fez o Driver Shot está funcionando o Driver está pulando muito então se você não assistiu o vídeo do Driver Shot vou deixar aqui em cima também e outro detalhe é que se você quer aprender a fazer o Saver Valkyrie com todas as mecânicas vai ter o Bound Attack vai ter ali as customizações Dynamite Battle então ó se inscreve e ativa o sininho da notificação pronto chegamos agora vou mostrar para vocês aqui bom já estamos aqui na nossa arena agora a gente está na Climb Vortex preciso fazer reforma nessa arena obviamente está muito feia essa arena mas está aqui todos os Bs Rising ou Gatinko como vocês quiserem denominar bom vamos lá então vamos começar a mostrar os que eu não mostrei na verdade eu acho que eu não cheguei a mostrar nenhum daqui para frente porque essas temporadas não existiam então todos eles aqui eu vou mostrar para vocês na verdade existia sim porque eu lembro que esse aqui eu tinha mostrado Slash vamos ver vou separar os que eu já mostrei esse aqui também já existia Wizard Fafler vamos ver se tem mais algum bom o que eu me lembre eram esses então eram só esses dois então vamos mostrar aqui todos os outros vou passar bem rápido para o vídeo não ficar muito longo temos aqui o Ace Dragon que eu não gostei muito ficou feio, estranho esse Bey mas enfim temos ele temos também aqui o Union Aquiles também não gostei muito desse Bey tem o Convert enfim mas eu não gostei muito desse Bey não vou ser bem sincero por isso que eu quase não utilizo ele e também temos aqui também a Regalia Genesis na versão caseira cara isso ficou muito estranho não sei porque eu gostei desse vídeo é como o Prime Apocalypse cara esses dois Bey aqui eu não sei nem porque eu fiz né na verdade eu fiz duas versões dele porque a primeira não ficou boa e estou vendo aqui que a segunda também não ficou muito boa né seria uma boa opção para a gente fazer de novo né refazer porque eu não vou utilizar esses Bey porque eu tenho certeza que não vai virar e cara está muito feio não olha só só tem uma camada desse Bey aqui olha isso cara não tem nem camada desse Bey não dá né não dá né vamos lá então temos também aqui as outras bases a gente mostrou ali o Ace essa daqui ficaram um pouquinho melhores né na verdade essa daqui que é a Grand para resistência e a gente tem aqui a Rock que é para defesa você tira aqui tem as pecinhas aqui o Pzinho aqui e também o Chipzinho do Dragon então aqui a gente tem essas três customizações que na verdade é o Ace ataque resistência da Grand e a defesa do Rock para o Dragon temos também o Boosting Ashura que é um Bey que ficou muito grande e cada vez que eu bater ele vai perdendo um pedacinho aqui das camadas tá vendo tá perdendo tudo tudo não dá nem para batalhar com esse Bey mais ele é bem pesado ele tem o Rick N aqui funcionando e é um Bey muito pesado mas eu não estou utilizando ele porque ele é muito grande e também porque ele está perdendo todas essas camadas então ele não está ficando muito estável mais na arena não temos também é claro o Lord Spriggan olha só esse Lord Spriggan ficou bem esticadão aqui e isso aqui tudo é borracha essa parte em vermelho assim é borracha tá fiz o Driver nele também que é o Dimension bacana também e ele tem aqui o Glitz que de certa forma de papelão não sei que funciona muito não mas esse aqui é o nosso Lord Spriggan temos também as duas bases a Venom e a Erase eu quero fazer a versão Sparking delas porque eu achei muito bacana e também porque essa base aqui na versão GT não ficou muito bonita a Erase olha só a altura desses sei lá o que que é isso não sei o que que eu fiz aqui mas ficou bem alto mesmo o Bullet deles não sei nem onde está o Bullet só os palitinhos aqui que eu fiz a mecânica e o disco dele que é bem alto como a gente pode ver também enfim vamos ver o que que a gente pode fazer não sei se eu vou conseguir fazer outro outras reformas vocês é que decidem aqui no canal então vai comentando se vocês querem reformas mas basicamente são essas duas bases que eu tenho temos também a versão do Imperial Dragon caseira cara esse bicho ficou muito pesado estranho e não gira não vou mentir para vocês não não girou muito bem tanto que no vídeo que eu gravei eu falei para vocês que não estaria utilizando muito porque precisa de reforma e até hoje eu não levei ele para o departamento médico para reformar ele não então por isso que eu utilizo mais a versão comprada que eu comprei do Aliexpress que afinal cara eu amo muito esse bicho gosto bastante dele até hoje ele não despertou até hoje ele ainda não chegou a despertar mas acredito que quando ele despertar esse bicho já é top já é forte imagina só quando despertar vai ficar muito da hora temos também aqui a versão do Master Diabolos eu coloquei invertido aqui para mostrar o lado esquerdo e eu não faço a menor ideia de onde está o chipzinho dele mas esse aqui é o Master Diabolos ele tem duplo rotação então dá para virar ele tanto para a esquerda quanto para a direita eu acho que ficou feio mas funciona então de certa forma até que dá para respeitar esse b ainda e o Driver dele eu achei bacana esse Driver dele o Generate porque cara é uma coisa interessante olha isso quando você lança ele essa pontinha aqui ela sai para fora está vendo ela fica de fora e com a pressão da arena ela entra novamente para dentro deixando ele totalmente plano eu acho isso é uma mecânica muito bacana para um um Driver com o disco já embutido eu achei isso muito bacana e interessante na série com certeza me impressionou demais então eu nem imaginava que conseguiria fazer ele e olha só ele aqui funcionando o nosso Driver e eu vou tentar transformar ele família para um sistema como eu estou fazendo igual eu fiz para esse Convert para deixar ele burst porque aí a gente pode testar em outros bs afinal é um Driver fantástico então está aqui agora eu mostrando para vocês certinho e também achei onde estava aqui o chip na verdade eu coloquei ele assim mas esqueci de tirar o chip aí obviamente que não vai dar para ver vamos lá então para fechar essa coleção a gente tem aqui o nosso Slash Valkyrie cara esse aqui eu com certeza eu queria comprar na época eu tinha dinheiro hoje em dia eu não tenho dinheiro para comprar Bain tanto bem que eu queria comprar mas está difícil os Bain são baratos para comprar na família e as condições financeiras não me permitem então o que eu estou fazendo mais é papelão mesmo e fazendo customizações para ele igual a esse aqui do Convert mas olha só esse disco Convert aqui é maior que o Bain obviamente esse aqui não fica muito estável não mas gira eu fiz alguns testes e ele ainda gira e bom eu gostei muito desse Slash Valkyrie também porque era um dos sistemas GT que eu queria comprar na época e eu conseguia adquirir ele por fim o Regalia Genesis também achei muito bacana esse Bain família ele tem o Infinity Lock funciona perfeitamente a trava infinita dele isso é muito bacana eu queria comprar esse Bain justamente para estudar esse sistema porque eu só assistia vídeos e falava cara como é que faz esse sistema como é que faz porque eu não tinha informações e aí eu comprei ele mais para observar de perto e vou ser bem sincero não consegui abstrair muita coisa para entender não tá mas é isso aí família agora vamos para a próxima sessão todos esses aqui são os Bain GT que eu tenho e agora vamos para a próxima evolução que é Sparking então estamos aqui na nossa nova arena que é essa arena de 71 centímetros para mostrar aqui então os Bain Sparking vamos lá então essa temporada que foi uma que eu quase completei todos os Bain falta alguns obviamente mas se parar para pensar eu fiz a barra bastante da maioria vamos conversar aqui com os protagonistas da série olha só King Ellis cara olha esse Bain gente olha só a cor dele já está toda destruída é um Bain bem antigo mesmo que eu fiz aqui no canal em família muito antigo e vale a pena uma reforma eu gostei bastante do visual dele o driver aqui funciona cara eu gostei para ser bem sincero eu gostei bastante dessa versão tem a sua versão Limit Break também que eu gostei mais ainda porque ficou mais novinha mais digamos assim mais trabalhada nos detalhes que é a versão Limit Break do Helios Vulcano ele tem aqui o Bound Attack e também tem essa questão aqui para revelar é um modo de 10 e 5 lanas achei interessante isso aqui também para o nosso Helios Vulcano Super Hyperion olha só o Super Hyperion aqui também esse Bain aqui eu não sei como eu consegui fazer ele mas sinceramente ficou muito bom direto é claro essas camadas ficam saindo aqui tem que colar mas em termos de camadas esse Bain aqui ficou fantástico porque olha isso gente sério ele tem muita camada muita camada mesmo então é um peso diferente gira bem temos aqui também o Driver que eu gostei bastante desse Driver aqui enfim é um Bain que eu gostei muito do visual das camadas eu acho que valeu muito a pena e aí a gente tem a sua versão Limit Break também que é o Hyperion Burn olha só o Burn dele não tá tão Burn assim mas na verdade é esse aqui é o Hyperion Burn e quando ele faz o Burn ele fica assim enfim eu não gostei muito desse Bain aqui não poderia ter ficado melhor mas enfim é o Hyperion Burn que eu fiz outro Bain que eu gostei bastante dessa série é o Variante Lucifer esse aqui eu fiz reformas porque a primeira versão dele não ficou muito boa depois que eu fiz as reformas dele eu amei esse Bain inclusive eu coloquei a habilidade dele para funcionar porque eu coloquei borracha que deu uma diferença muito grande do papelão o papelão eu lembro que no primeiro dia que eu gravei com o vídeo ele já tinha estragado essa borracha que além de ela não estragar facilmente ela consegue criar uma barreira que é o Variante Wall e isso impede bastante que os Bains alcancem ela olha isso é uma mecânica fantástica que super funcionou depois da atualização então eu amei esse Bain e aí ele tem também a sua versão Limit Break que é claro o Lucifer The End não ficou muito bom essa versão aqui não mas funciona ele tem aqui a questão do giro 360 quando ele ativa o Limit Break dele eu não sei nem se está funcional esse Bain que faz tanto tempo que eu não utilizo ele família sinceramente eu não sei nem dizer para vocês se ele está funcional o driver dele mas é uma boa opção para a gente fazer um vídeo mais flashback e trazer Bain que eu não estou utilizando recentemente vamos lá então temos mais aqui o Brave Valkyrie acho que foi o primeiro que eu comecei da série eu amo esse Bain tem uma história muito bacana aqui no canal foi o primeiro teste e que deu muito bom não ficou tão bonito nos detalhes mas funcionou simplesmente só isso que eu tenho de dizer Rode Spriggan também muito bacana ele tem duas versatilidades de moda como a gente sabe ele pode girar para a direita para a esquerda também e aqui ele tem esse chassi 2B aqui também muito bacana ele tem esse giro aqui muito interessante e eu tenho certeza que vocês já viram esse disco aqui em ação esse chassi em ação e sim ele consegue desviar golpes porque ele ficou muito baixo então muitas das vezes o Bain pega aqui e fica um efeito muito bacana eu preciso testar ele em um slow motion então provavelmente a gente vai fazer isso recentemente porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir ver esse chassi desviando ataques temos também a versão do Glide Ragnarok que não ficou muito bom esse Bain não não ficou tão para resistência não mas ficou aí o Glide Ragnarok que eu fiz queria ter feito na versão branca aquela branca prateada mas eu gosto muito dessa cor laranja sim se o Roktavor não for dessa cor para mim não é nem o Roktavor então eu preferi fazer dessa opção mas quem sabe a gente faz um dia outra versão na outra cor temos o Infinity Aquiles também está faltando algumas peças aqui porque ele está no departamento médico está bem debilitado esse B preciso fazer reformas dele mas dá para a gente ver um pouquinho aqui da sua base Sparking e a gente vê ele aqui perfeitamente como vocês podem ver bom temos também aqui o Ray Long no stack o Ray Long nesse B que ficou bem grande mas mano esses uppers dele é meu Deus do céu é muito poderoso esse B é muito longo esses uppers e o chassi dele aumenta isso ou seja quando você trava o chassi fica mais alto ainda ou seja é um B muito poderoso o driver dele não ficou tão funcional assim mas consegue trazer aí bons impactos e consegue de hora a outra até mesmo vencer muitas batalhas mesmo sendo um B caseiro afinal meus B caseiros não são muito bons em B comprados em batalhas como vocês já acompanharam aqui esse aqui também eu acho que foi o segundo que eu fiz que é justamente o Curse Saturn esse B aqui não ficou muito bonito não mas as mecânicas dele foi a primeira coisa que eu olhei eu queria muito fazer as rodinhas dele já perderam algumas rodinhas aqui o caça 1 aqui tem aqui ó tá vendo essa aqui tem e funciona não sei se dá pra vocês verem vou tentar focar a câmera mas sim a gente funciona assim como vocês podem ver ele consegue desviar golpes e aqui também o Recane dele também tá funcionando eu só não consegui manter o driver dele que é o Universe porque tava muito muito ruim não tinha resistência nenhuma aquele driver então eu só lixei essa ponta pra ficar redonda mesmo mas não tem mais o driver do Universe mas quem sabe eu faço uma reforma e cria o outro tá o difícil é que não tem tempo se eu tivesse tempo gente eu sério eu trazia muito mais conteúdo pra vocês e trazia mais reformas pra vocês mas infelizmente tempo é algo que eu não estou tendo temos o V-Rage Fefner completamente borracha essa base dele então com certeza isso me chamou muita atenção não ficou muito bons detalhes mas é muita borracha desse B aqui ele consegue absorver muita rotação foi um dos meus melhores Bs pra absorver giro aqui também outro B que a gente vê que tá no departamento médico porque eu não trouxe porque afinal cara esse B aqui foi muito foi um dos mais fáceis que eu já fiz eu não imaginava que seria tão fácil assim que é justamente o Jet Wyvern tipo foi só fazer essas peças e no final todas elas ficaram grudadas sem tipo sei lá nem sei como esse B funcionou mas simplesmente ele foi muito fácil de fazer mas eu fui fazer uma customização pro Fefner e eu acabei quebrando o chassi dele é por isso que ele não estou eu não estou utilizando ele que até hoje eu não consertei o chassi dele que quebrou então tem que arrumar as travinhas dele depois que eu fazer isso a gente pode voltar a trazer ele afinal o chassi dele e o disco Around que cara me surpreendeu bastante então é isso aí está todos aí os nossos Bs Sparking vamos passar para a próxima temporada Bidley de Burst Dynamite Battle é esse aqui ainda falta muito para fazer e completar a coleção viu eu só tenho um da série porque esse aqui nem é oficial esse aqui foi especial de 5 mil inscritos que eu gostei bastante afinal né eu criei esse B aqui que seria a suposta versão do Achilles DB enfim não existe essa versão mas eu criei ela como um intuito de especial inclusive eu gostei muito desse B tá sério ficou muito bacana esse B mas enfim ele não é oficial e o Dynamite Battle é o que não sai do departamento médico de Bidley sério Bidley sai de lá até hoje para reformar eu vou tentar transformar o sistema dele melhor como eu fiz aqui para esse aqui porque não estava funcionando as peças estavam saindo você lançava o B ele simplesmente desmontava as peças voavam para tudo quanto é canto então eu vou fazer as reformas adequadas nele para ele ficar legal como a gente viu se a gente fazer algumas customizações com esse B aqui é possível porque eu já fiz isso em vídeo então a base dele está funcionando as outras peças estão funcionando mas eu só preciso fazer umas reformas que eu vou fazer em breve nele beleza? e por fim outros Bays aleatórios que eu criei como por exemplo esse aqui que é o Fox não é uma versão FNAF para testar também o Driver Shoot que enfim não funcionou muito bem nele mas o Driver Shoot funciona perfeitamente isso porque a gente fez até um vídeo testando e esse Driver está muito aprovado e é um B que ficou com a mecânica do Visio Leopard também foi interessante foi um B criado vamos dizer assim foi um B bem aleatório mas interessante o First Wolf também na época quando eu postei o vídeo da parte 1 eu lembro que eu não tinha criado e olha só o First Wolf já está aqui já temos episódios na nossa série olha não vou mentir para vocês eu não estou trabalhando na episódio 2 não já postei na verdade eu postei 2 episódios falta fazer o 3 eu nem comecei não tem tempo gente sério não tenho tempo se eu tivesse tempo cara eu já queria estar no episódio 10 já tem o roteiro todo gravado e eu estou muito ansioso para fazer as animações mas isso demora muito tempo então fazer esse trabalho sozinho não é fácil família mas sério eu queria muito mostrar para vocês tem muitos outros deles para mostrar né mas enfim temos outros por exemplo fusões aleatórias né do Fuse of Springer mas que funcionou perfeitamente o driver que eu coloquei ele aqui né que é o Zeta olha só que versatibilidade de modos o Zeta dele funcionou perfeitamente apenas o Layer que não ficou muito bom e olha só quem que a gente achou aqui a gente achou justamente o First Wolf que eu tinha mostrado para vocês né que eu falei para vocês no vídeo quando eu postei na parte 1 olha só a diferença gente olha só que interessante isso bom é isso aí família então é isso aí Bladers olha só essa montanha de Beyblade que eu mostrei para vocês infelizmente o vídeo ficou muito longo eu tentei acelerar o máximo possível para não ficar muito longo mas não tem como né olha isso aqui gente sério eu fiz um 360 para vocês verem sério ó mano é muita Beyblade inclusive dá para encher uma piscina com Beyblade olha só meu Deus olha só o vídeo que dá para fazer encher uma piscina só de Beyblade olha isso tem muito Bey e olha que eu não tenho nem todos então imagina uma pessoa que tem a coleção inteira o Will o Cyprus não olha só a dica aí faz uma piscina de Beyblade que está na moda encher as coisas e fazer piscina de treino então ó dica aí ó dica aí ó para fazer que é sucesso na internet enfim brincadeiras à parte mas olha só família tem muita 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 Beyblade aqui gostaria de ter todas é claro mas em breve a gente vai ter porque enquanto eu não fazer todas as Beyblades nesse canal aqui ó esse canal não vai parar nunca vai parar enquanto tiver Beyblade para fazer eu vou ensinar vocês a fazerem tá bom então ó peço para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês não tiverem inscritos isso vai estar me ajudando demais e passa lá nas redes sociais no Instagram que está aí na tela para vocês tá me sigam lá porque eu estou atualizando todas as novidades em tempo real beleza e ó ativa o sininho da notificação porque em breve tem o Savior Valkyrie que é o próximo Bey que eu vou ensinar a fazer então é isso aí família vou fechando esse vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado então fui e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho